Você diz que dá, que dá, você diz que dá na bola, você na bola não dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Eu vou de casa, de estar no altar, não fui bem Tenho tudo arranjadinho, só me falta de cocai Tenho tudo arranjadinho, só me falta de cocai Eu vou de casa, de estar no altar, você diz que dá na bola, você na bola não dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Eu vou de casa, de estar no altar, não fui bem Tenho tudo arranjadinho, só me falta de cocai Tenho tudo arranjadinho, só me falta de cocai Você diz que dá na bola, você na bola não dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Você diz que dá na bola, você na bola não dá Tenho tudo arranjadinho, só me falta de cocai 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 Obrigado.